Fica a Ivonete, contar um pouco a história dela Ela tá precisando da tua ajuda Momento difícil, há seis meses ela descobriu uma doença Na cabeça, infelizmente hoje Ela já não tá enxergando mais Não enxerga nada, ela tá se locomovendo com a ajuda dos filhos e do marido e dos amigos E ela precisa de uma ajuda, ela precisa de você nesse momento Você laranjeirense que tá me vendo, você pessoa de fora Ela tá precisando aí de alimentos, ela tá precisando de roupa pras crianças Ela tem três filhos pequenos Agora ela tá tratando, eu peço pro pessoal da saúde É o Scarpares, secretário municipal de saúde de Laranjeiras Que ajuda essa moça Ela precisa fazer os exames dela, precisa fazer a cirurgia E descobrir o que ela tem na cabeça A princípio o médico falou que pode ser uma doença A doença popular é a doença do porco Mas a doença veio se agravando No começo ela tinha dor de cabeça Depois veio as convulsões e agora ela já não enxerga mais Mais ou menos essa a tua história, né Ivone? Sim, é essa Como que começou? Começou com dor de cabeça? Conta um pouco da tua história pra nós Começou com bastante dor de cabeça E daí veio? E daí eu já fico ali na visão e... Hoje você não enxerga? Não enxerga nada Não enxerga nada Pra você andar você precisa da ajuda dos filhos Pra ajudar Tá marcado algum exame agora e... Na terça-feira Terça-feira Mas tá precisando agilizar essas coisas porque a doença tá se agravando, né? Tá se agravando cada vez mais O que você mais quer hoje na tua vida? Quero que eu não é, vou operar como se acabou, né? Quer voltar a enxergar Voltar a enxergar Mas nesse meio termo você precisa de ajuda do povo, não precisa? Preciso, precisa de ajuda Alimentação, roupa O que puderem ajudar você é bem-vindo É bem-vindo Tá, nós vamos ajudar, nós vamos pedir mais uma vez pro secretário de saúde De laranjeiras que agilize Veja com carinho Esse problema dela Pra que as coisas corram tudo bem E eu conto com você Doe Doe, faça a doação, uma cesta básica Uma roupa pra criança Nela tem um filho E tem quantos anos? O maior tem treze Treze, daí tem o outro Tem o outro que tem dez E tem a Maria Né, Maria? Tá ajudando a mãe, Maria Tá? Então tá bom A gente vai tentar ajudar você Eu peço pro povo Mais uma vez que ajude Vamos unir as nossas forças Nesse momento difícil da vida dela E eu acho que vai dar tudo certo Eu torço pra que você fique boa Mas vamos cobrar isso das autoridades O povo vai ajudar Tenha certeza disso Espero que você fique boa Né E mais tarde a gente vai conversar Com você já enxergando Né, depois da cirurgia A gente vai te ajudar, tá bom? Fica com Deus Fica com Deus Olha isso, senhora. Olha isso. Vamos lá.